E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e esse vídeo tá muito legal porque eu vou mostrar o meu novo carro Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo Então pessoal, não foi fácil encontrar esse carro, vou contar um pouquinho de como que foi as coisas Vendi o Jetta, pra quem não sabe, eu tinha o Jetta que tá chegando agora, foi vendido recentemente E a provoca foi boa, eu fiquei sem carro e aí eu fui procurando, filtrei alguns veículos, na verdade quatro Que até gravei no último vídeo, vou deixar no card aqui Mas tinha um que meu coração batia mais forte e tipo, queria um carro branco, com interior claro Quem sabe aí, toda vez que eu pude escolher, eu fui no branco, eu gosto muito da cor branca Porém, um dia eu tava indo trabalhar e vi um carro numa cor que eu falei, que isso, que cor maravilhosa Vou ter que encontrar um carro desse E aí, procurando, procurando, procurando e não achava Quando eu achei era um na cor, porém não tinha interior claro No Rio de Janeiro, muito longe E aí na hora que eu fui fazer contato com o carro, o cara ainda tinha vendido já E aí não deu muito certo E eu tava desistindo já, tinha desistido dessa cor, porque não encontrava Tava ficando aí já há um mês e meio já sem carro, a pé, louco pra comprar um carro E aí eu voltei a olhar o branco Na hora que eu fui olhar o branco, já também não achava mais com interior claro Tava achando com interior preto Ou às vezes um ano que tava um pouquinho zoadinho e tal E aí eu falei assim, não, eu tô sem carro, tô louco pra comprar um carro E vou na cor que tiver agora, mas com interior claro Encontrei uma preta em BH Tava tudo negociadinho, tudo bacaninha já Já tava quase indo lá buscar o carro Na verdade, ir lá olhar o carro, né, primeiro E aí, é tipo, eu ia viajar amanhã Pra olhar essa de BH E entrei no LX hoje Encontrei o carro, não muito perto, lá em Sorocaba Da cor que eu queria, com interior que eu queria E falei, esse carro eu vou lá olhar, não tem jeito E quando é pra ser, pessoal, não tem jeito Deus faz as coisas do jeito certo, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer E a conversa foi fluindo com o proprietário A gente foi trocando ideia legal E ele falou assim, você pode vir, que você não vai se arrepender Se você não gostar do carro, eu pago a sua volta E aí eu falei, então, é isso, eu vou lá Vou olhar o carro A Aleman me ajudou lá, vocês viram no último vídeo Gostei demais O carro é de apaixonar Vocês vão gostar muito, acredito eu A cor é sensacional E o interior nem se fala Escolhi esse carro, igual eu falei pra vocês E já vou mostrar se tem enrolação aqui Porém, antes de mostrar Ele tá um pouco sujo Porque eu cheguei de viagem ontem, né E peguei rodovia, essas coisas Então eu vou dar uma ida lá no Silomar, lá na Lantercar Que ele vai dar uma lavação detalhada no carro E aí já venho aqui mostrar pra vocês Então pessoal, acabou a surpresa Esse é o nosso novo carro Uma calceria F30 da BMW Essa calceria aqui tem três carros Até onde eu sei Que é a 316i, a 320i e a 328 O que que muda? Da 316 para a 320i, esteticamente é a mesma coisa Porém, o motor da 316 é a 1.6 turbo E a 320i é a 2.0 E a 328, além de ter o motor 2.0 também Que tem na 320i, tem o teto solar Que esses dois outros modelos não tem Infelizmente a gente não tem condições de comprar Aqui tem o teto solar Mas consegui comprar essa aqui, tô muito feliz A 328 tem duas ponteiras aqui A 316 e a 320i, só uma Vou mostrar aqui o interior pra vocês Vamos ver que a gente consegue mexer aqui Já tô com algumas ideias aí Vamos ver o que que vocês acham, né Deixa nos comentários aí o que que vocês acharam do carro E o que que a gente pode mexer aqui Eu dei uma olhada aqui e vi que a 328 Parece que isso aqui é em Black Piano Então pode ser alguma coisa que a gente modifique Passa pra Black Piano aqui Acho que vai ficar legal, vamos ver, não sei Retrovisar às vezes a gente pinte pra Black Piano Mas às vezes eu vou deixar assim Agora aqui na frente Tem uma gradinha que ela é toda Black Piano E com esses negocinhos aqui mais perto um do outro Acho que fica legal, vamos ver Se vocês acharem que a gente deve trocar Comentem aí Às vezes não fica tão bom Porque o carro já tem esse aspecto mais escuro, né Então às vezes é melhor deixar assim Mas eu não sei Quero ver a opinião de vocês Roda e suspensão Vai ser suspensão a ar Aro 20, modelo eu não sei Se vocês tem algum modelo que Acreditam que vai ficar legal Comentem aqui Eu vou ler todos Quero muito a opinião de vocês Pra gente participar e deixar esse carro na nossa cara, né Já coloquei o adesivinho aqui Vou mostrar pra vocês o porta-malas Porta-malas é grande, tudo Planinha aqui E uma coisa legal É isso aqui, ó O carro não tem step Porque ele sai com pneus ranflete Que é esse que tá aqui Então tem esse espaço aqui, ó Dá pra gente colocar um cilindro de alumínio e tal De suspensão a ar, né No caso De suspensão a ar Ficar uma coisa bonitinha Fazer um Alguma coisa Legal aí Vamos ver Fechar aqui Bateria fica aqui E é isso Se eu abrir o cabo ali Pra vocês dar uma olhada também Quem vai jogar Yep E é isso E assim Galar Ele Vamos ver É isso Eu vou jogar Vai jogar Bateria Da Ai Mata trabalando É isso É isso É isso Peguei né, já levei lá no meu Detailer preferido Esse cara que manja demais Obrigado Ele deu uma encerada aí Deu umas, como é que fala? Correção É, a gente corrigiu algumas Perfeição do verniz E a gente conseguiu aplicar uma proteção Na verdade A gente vai estar fazendo um serviço Completo nela, mas como o Levi Tem um compromisso fim de semana E ele vai sair nela, então A gente fez só um enceramento E uma limpeza detalhada E uma correção nos para-choques apenas Ah, show de bola É assim, aparentemente o carro está muito novinho, mas é um carro usado Então tem sempre algum detalhezinho Bevei lá, ele já ajeitou Corrigiu aqui E ainda quero fazer um espelhamento Para extrair o máximo de brilho Que essa cor aqui É, tem né Dispõe para a gente Quem já viu esses carros aqui Tem Mercedes nessa cor aqui Baixa já Sabe que essa cor aqui Tem um brilho maravilhoso Esses farolzinhos aqui Essa frente é linda demais É, essa cara de mal Uma dor no teu teto solar Mas, né Isso aí O interior Já Já ajuda demais Olha aí Olha isso aqui Você está doido, maluco Estou nem dormindo Estou nem acreditando que esse carro é meu Estou doido para ver esse carro baixo Já Estou correndo atrás da suspensão Das rodas Ver se eu consigo, né Já montar o mais rápido possível Aí, pessoal Coloquei a plaquinha aqui agora Voltei aqui na Lantercar Onde o pessoal deu o trato aqui para a gente Mostrar para vocês uma coisa aqui Que é muito da hora, velho Tem uma luzinha aqui, ó Oh, estou nem dormindo direito Igual eu falei para vocês, velho Só imaginando esse carro aqui baixo já Com roda e tudo Imagina aí, galera Ah, é doido E o legal é que quando escurece Fica meio preto, né Meio azul, meio preto Essa cor aqui é doida demais, velho Curti muito Então, pessoal Esse foi o vídeo Apresentando o nosso carro novo Se você gostou do carro Comenta aí embaixo Deixa o like no vídeo Para me saber se vocês estão gostando ou não Dos vídeos Da forma que eu venho trazendo Conteúdo aqui no YouTube Se inscreve aí no nosso canal Se você não é inscrito Tamo junto demais Quero agradecer aqui Primeiramente a Deus Por ter me proporcionado Mais esse sonho aqui Meus pais Que é muito importante Sempre que eu preciso Eles estão do meu lado Agradecer também Meus amigos aí Que sem essas amizades Que a gente tem Às vezes alguma dessas coisas A gente não conseguiria fazer Agradecer o Silomar aí Principalmente Por ter feito o que ele fez Aqui no carro Eu dei um toque nele Falei Silomar E se isso O carro está assim Assim Você acha que dá para melhorar Dá para fazer alguma coisa Ele traz aí Que eu vou arrumar para você E vai ficar 100% E eu trouxe Vocês viram aí Ficou muito top E ainda é só uma etapa Ele vai fazer outras etapas Para melhorar mais ainda E a gente extrair o máximo De brilho dessa pintura aqui Eu estou pretendendo viajar Esse final de semana Então não vou conseguir Deixar esse carro aqui agora Mas às vezes na próxima semana A gente traz aqui Para ele fazer tudo Que tem que fazer E vou trazer o vídeo Para vocês Então um abraço a todo mundo Agradecer a todos vocês Inscritos no canal também Que às vezes sem vocês Muitas dessas coisas Não estariam acontecendo Fica com Deus Tamo junto Tchau Tchau